Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da série Mundo Debate. Eu sou o professor Marcelo Corrêa, mais uma vez aqui pelo Cíndulo Arango e Vesculares, com um tema que com certeza vai ajudar muito vocês aí nos grandes vesculares. Então, como sempre, estou pegando aqui uma matéria, matéria publicada na Folha de São Paulo, agora no dia 22 de maio de 2022. E como a gente pode ver aqui, o mapeamento da caatinga indica metade do bioma desmatado e centenas de espécies em risco. Metade do bioma desmatado e centenas de espécies em risco. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse assunto, que é muito importante para a gente. Bom, não podemos começar simplesmente a falar dos biomas sem um rápido resgate desse conceito. Então, temos aqui uma representação dos seis biomas brasileiros, bioma Amazônia, bioma Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e bioma Pampa. E, claro, o tema de hoje, o bioma Caatinga. E o que a gente pode ver logo aqui de cara? O bioma Caatinga é o único bioma 100% brasileiro. Bom, podemos entender bioma como uma área, em geral, uma área vasta, com inúmeras características em comum, longe de ser algo homogêneo. Mas um bioma apresenta inúmeras características, por exemplo, da vegetação, do solo, do clima, da geografia, inúmeras características em comum. Ou podemos entender também um bioma como um conjunto de ecossistemas. Quando a gente trabalha na escala do ecossistema, é uma escala reduzida, uma área reduzida, onde as diferentes interações são analisadas com mais propriedade. O bioma dá uma visão mais panorâmica. Então, esses são os biomas brasileiros e o bioma Caatinga, como a gente pode ver aqui, ele é um único, que é 100% Brasil. Então, vamos falar um pouquinho desse bioma. Antes de iniciarmos o estudo do nosso bioma Caatinga, vamos dar uma olhada aqui, nessa publicação oficial, o novo mapa, o novo mapa dos biomas brasileiros, mais o sistema costeiro, o sistema costeiro marinho do Brasil. Esse mapeamento foi feito há uns dois anos, concluído há uns dois anos, e ele é muito interessante por quê? Porque a escala desse novo mapeamento é 1 para 250 mil. Uma escala muito, mas muito mais detalhada, com informações muito mais precisas do que o mapeamento anterior. O Brasil continua tendo os seis biomas que nós vimos anteriormente, e a diferença é que você tem uma precisão maior quanto a delimitação desses biomas, mais o sistema costeiro marinho. Então, é interessante ver que essa produção cartográfica, ela é contínua. Nós aqui não acompanhamos de forma muito atenta, mas para quem é especificamente da área, para nós, e vocês, vestibulando, saber que existe uma produção cartográfica, um conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, visando ter informações cada vez mais detalhadas, porque sem o mapeamento, não dá para imaginar com a política pública visando proteger o bioma, por exemplo. Mais um mapeamento, o bioma, agora especificamente o bioma caatinga. Como nós podemos notar, esse mapeamento é interessante, porque temos aqui os limites interestaduais. Então, a gente pode notar que o bioma caatinga, ele está quase que exclusivamente no Nordeste Brasileiro, mas, como podemos observar aqui, tem um pequeno trecho do norte do estado de Minas Gerais. Certo? Então, é desse bioma que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos lá. O bioma caatinga, ele, por muito tempo, foi um bioma ignorado, um bioma desprezado, algo injusto, algo próprio do desconhecimento das suas características, da sua importância. De fato, quando comparamos um bioma como este, frente a outros biomas, sobretudo biomas platicais, como a Amazônia ou o Mata Atlântica, a exuberância, não tem como fazer um paralelo, mas é um bioma muito rico, com inúmeras características que distinguem esse bioma de qualquer outro bioma, mundo afora. Nós vamos ver isso. E, para lembrar a importância desse bioma, temos aqui essa imagem clássica, com as cactáceas, agustos. E aqui, 28 de abril, dia da caatinga. É isso mesmo. Dia nacional do bioma caatinga. Então, não é uma coisa que é desprezado. Talvez por desconhecimento, por algo, sei lá, distante da gente, a que o sucesso, a distância da mídia, frente a outros biomas, digamos, mais badalados, como a Amazônia, por exemplo. Aqui, só para reforçar o dia 28, olha aqui quantos cartazes. É lindo ver a caatinga em nada. Dia nacional da caatinga. Semana da caatinga. Caatinga, dois pontos, as lições da pandemia. Aqui já, alguns dias comemorativos, comemorativos do governo do Ceará, e o encerramento do dia 28, que é o próprio dia da caatinga. Então, sim, é um bioma relevante. Na vida, não só daqueles que estão no semiárido nordestino e norte de Minas Gerais, evidentemente. Mas ele é relevante hoje no mundo acadêmico. Hoje, o mundo acadêmico, digamos, já acordou para a importância da caatinga. O texto que eu sugeri no início desse papo fala de um trabalho feito por três universidades brasileiras. É a Universidade Federal do Mundo Norte, a Universidade do ABC, e a Universidade de São Paulo. Estas três universidades fizeram um trabalho de 2014 a 2021. E agora, esse trabalho foi publicado em uma revista internacional. A publicação em uma revista internacional é muito importante. Por quê? Porque isso dá maior confiabilidade no estudo. Óbvio que não estou tirando o mérito das três universidades. Claro, pelo contrário. Agora, a publicação vai, o que é a publicação internacional, vai atestar que o trabalho foi revisado pelos pares, isto é, revisado por pesquisadores da mesma área. E assim, o reconhecimento internacional desse trabalho. Eles identificaram, por exemplo, que a caatinga, esse bioma exclusivamente brasileiro, já tem 13% de sua área em estado de desertificação. Então, nós temos, a partir de agora, números mais precisos quanto a desertificação da caatinga. Desertificação em função de mudanças climáticas e, sobretudo, de ação antrópica. Isso é muito importante. por um lado, o estudo mostra um número triste, né? 50% da área da caatinga já foi desmatada. 50%. Uma área desmatada, a gente pode falar que sofreu uma perturbação aguda. perturbação aguda, isso é um termo que eles trazem nesse estudo. Perturbação aguda, quer dizer, já desmatou, já acabou. Isso é triste, evidente. Mas, existe uma boa, até eles colocam esse boa notícia, entre aspas, a boa notícia é que ainda tem os outros 50%. E é aí que a gente pode fazer alguma coisa. E aí, o trabalho destaca a chamada perturbação crônica. A perturbação crônica é essenciosa, ela é menos visível ao olho nu. A caatinga, como nesta imagem aqui, a caatinga é um idioma que permite uma fácil circulação, diferente de uma floresta tropical, por exemplo. E exatamente essa fácil penetração facilita o desenvolvimento de algumas atividades, como criação de animais que estão compactando o solo, que estão se alimentando de espécies rasteiras e que numa certa proporção pode provocar um desequilíbrio que vai ser visto só posteriormente. A caça também, óbvio, não estamos aqui condenando a caça, já que esta muitas vezes se dá por uma questão de sobrevivência, de busca por proteína animal. Agora, não existe nenhum tipo de regulamentação dessa caça. Caça. Então, a própria característica de ser uma paisagem mais aberta, uma paisagem bem recortada, de fácil penetração, de fácil acesso, acaba possibilitando essas atividades e que essas perturbações são lentas, mas que uma hora essas perturbações vão dar a sua cara, vão aparecer e talvez, muitas vezes, já num nível onde uma reversão não possa ser possível. o estudo destaca uma característica interessante, quando comparamos a caatinga com outros biomas, outras regiões seriárias no mundo, a nossa caatinga é a de maior biodiversidade, é a que tem o maior conjunto de espécies de fauna e flora, inclusive, muitas espécies são espécies endêmicas, espécies que só resistem na nossa caatinga. E também, o estudo destaca que as mudanças climáticas globais, que em geral estão associadas a aquecimento, vão criar períodos mais longos de seca. E esses períodos mais longos do que naturalmente a caatinga enfrenta, vão gerar problemas como abastecimento, já que a caatinga protege as nascentes e a população depende completamente desses rios protegidos pela caatinga, a fertilidade do solo, então, de uma maneira ou outra, isso vai afetar tanto aspectos econômicos como aspectos ambientais. O estudo traz números interessantes como estes aqui, 11% é a ocupação da caatinga do território nacional, globando nove estados do nordeste e aquele pedacinho de Minas Gerais que eu citei, então, 11% do nosso território é coberto pela caatinga. 13% do território da caatinga já está num estágio avançado, avançado de desertificação, muito, muito difícil você recuperar estas áreas. 50% da caatinga já foi completamente desmatada e 2% está em área de conservação e proteção integral. Aqui, deixamos muito a desejar somente 2% da caatinga fazem parte de unidades de conservação. esse número tem que crescer muito, muito rapidamente. Vamos ver aqui, olha as espécies na caatinga. Plantas, você tem o que? Você tem 3.150 plantas encontradas na caatinga, das quais 702 das plantas são encontradas só na caatinga. então, um número bem interessante. Nós não temos essa informação, a própria mídia não traz a imagem da caatinga como um bioma que possui mais de 3.000 espécies de plantas. Uma versão que lá tem meia dúzia de cactáceas e poucos arbustos. E olha lá, nós estamos falando de 602 plantas que só existem na caatinga. 548 espécies de aves, 371 espécies de peixes, 183 noventa e oito sapos, 79 lagartos. Então, você tem um número elevadíssimo de novo quando comparado com biomas tropicais. Não, não é essa comparação indevida. temos que comparar a caatinga com outros biomas de regiões semiáridas. Aí sim, nós vamos ver a exuberância. Mas, infelizmente, 106 espécies já estão ameaçadas de extinção. 106 espécies, não é pouca coisa. Temos que ampliar, ampliar as áreas de caatinga dentro das chamadas unidades de conservação. As mais diferentes categorias que elas existem. Mas isso é urgente. Esse estudo também revela algo bem interessante. Eles estão, na verdade, estão fazendo uma reclamação. Por exemplo, a Amazônia, a gente consegue acompanhar praticamente em tempo real. Nós temos o imaginamento via satélite da Amazônia de domínio público, onde qualquer um pode acessar não só as imagens, mas também os relatórios que apontam como as imagens são produzidas. E é algo extremamente técnico. Não dá para ficar questionando se existe ou não existe desmatamento. Sim, existe, ele está próximo de 20%. Quando você identifica fogo em uma floresta tropical, significa que o lugar já foi desmatado porque floresta tropical de fato é muito densa, é muito úmida e não pega fogo. Mas os satélites mostram fogo, então é porque de fato sim existe o desmatamento. Agora, quando se fala da Caatinga, não. Na Caatinga você tem que usar bases oficiais, bases de imaginamento, documentos oficiais que estão ligados ao Ministério do Meio Ambiente e aí você tem uma dificuldade do acesso a essa informação e também essa informação não é tão atual. Então, na verdade, eles estão reclamando da falta de suporte para fazer um estudo tão detalhado como eles fizeram. Esse estudo poderia ser feito em menos tempo e, principalmente, ser monitorado e atualizado continuamente. Para quê? Para não perder os 50 que ainda temos na Caatinga para fazer alguma coisa. Mas, quando envolve questões políticas, sobretudo a política partidária, aí a coisa é oposta à preocupação dessas três universidades. Mas, sim, existe um grande potencial nesse bioma. Por que não? Como mostra essa imagem aqui, onde você pode fazer ao mesmo tempo a recuperação, a recuperação do bioma e, ao mesmo tempo, gerar renda com espécies nativas. De uma forma consorciada. Eu estou recuperando, como eu já citei em um ponto de papo nosso, o sistema agroflorestal. Então, ao mesmo tempo, eu me preocupo em recuperar. Mas, eu me preocupo também com a população local que vai gerar renda e, ao mesmo tempo, trabalhar na recuperação do bioma. Tudo isso é possível. Basta ter, obviamente, o apoio do poder público. Competência, as universidades mostraram que tem e tem de sobra. Falta o esforço que vem da outra esfera, a esfera pública. Bom, vamos encerrar aqui com uma notícia muito boa. Temos aqui, a simpática ararinha azul. É uma espécie endêmica da caatinga, mas que, infelizmente, foi vista pela última vez em meados da década de 90. A última vez que ela foi vista na natureza. e, passado anos e anos, sem nenhum relato desta ave sendo vista nos céus da caatinga, o Ministério do Ambiente deu a essa espécie o status de extinta. Extinta na natureza. Sabemos que existem apenas 177 oficialmente, 177 aves desta espécie em cativeiro pelo mundo todo. Infelizmente, fruto, inclusive, de contrabando de comércio ilegal de espécies nativas do Brasil. Bom, então, alegria em transmitir essa notícia é que Ararinha Azul já está de volta aos céus da caatinga. Mas como? Após 20 anos que o Ministério reconheceu o status de ave extinta? Isso, isso mesmo. Por quê? Porque 22 exemplares já estão sendo soltos. Lá na Bahia, em Curaça, o processo de soltura já começou e até o dia 11 de junho, até o dia 11 do mês que vem, as 22 araras serão soltas e estarão livres nos céus da caatinga. É considerada uma das aves mais raras do mundo. E agora é torcer e com certeza contar com o apoio da população local que ficou com certeza muito triste quando da notícia do status de ave extinta. Extinta em ambientes livres, ambientes naturais. Com certeza muitos moradores da caatinga receberam com muita tristeza essa notícia. Sabemos da dificuldade, sabemos como é difícil viver no semiárido brasileiro, mas não há dúvida que essa ave é parte da história de muita gente. quando você recebe a notícia de que uma ave que você conhece marcou sua vida ela está extinta isso é óbvio que impacta. E ver essa ave novamente solta vai ser para a alegria de muita gente. Eu tenho certeza. E uma esperança que tem como fazer alguma coisa só que é algo que tem que ser feito para já ou para ontem. Não dá para ficar esperando mas a notícia é boa. Então é isso aí até o nosso próximo palco. Tchau, tchau.